O site Jornal da Cidade Online destaca a seguinte notícia Bisneto da Princesa Isabel revela segredo surpreendente deixado em bilhete da monarca para a padroeira do Brasil No último dia 14 de novembro foi realizado em Florianópolis o segundo congresso conservador Liberdade e Democracia O ponto alto do evento foi a participação do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança herdeiro do trono da família real do Brasil Ele falou dos principais atributos da Princesa Isabel Falecida há 100 anos A realidade do bisavô Dom João VI O único rei que enganou Napoleão A ousadia de Dom Pedro I A sabedoria do pai Dom Pedro II E a fé da mãe Tereza Cristina Dom Bertrand revelou que a principal causa para a proclamação da república foi o medo que os conspiradores tinham em imaginar a princesa assumindo o reinado do Brasil Por fim, a revelação mais surpreendente Deixada em um bilhete da princesa Isabel A Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Eu, diante de vós Sou uma princesa da terra e me curvo Pois és a rainha do céu E se eu não sentar no trono do Brasil Rogo que vós se sente nele E governe e proteja perpetuamente o Brasil Disse a princesa Isabel Em bilhete A Nossa Senhora Aparecida E você É fã da família imperial brasileira? Deixe aí seu comentário no canal E segue a gente Tchau 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 Tchau